Oh, Lord, would you like to know where she is now? Meu Deus, esse fogo não voltou O que passou ficou Meu Deus Meu coração agora quer paz A verdadeira paz E o nome inteiro ouvirá Que agora sou do Senhor Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é Deus E o meio amado é meu Eu sou de Jesus 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 Meu Deus Pra esse mundo eu não volto mais O que passou ficou Para trás Meu Deus Meu coração agora quer paz Tu és a paz A verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá Que agora sou do Senhor Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é Deus E o meio amado é meu Eu sou de Jesus 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 Obrigado.